Se um dia um anjo declarou Que tu eras cheia de Deus Agora penso quem sou eu Para não te dizer Também cheia de graça Oh mãe, cheia de graça Oh mãe, agraciada Se a palavra ensinou Que todos hão de concordar E as gerações te proclamar Agora eu também direi Tu és bendita Oh mãe Tu és bendita Oh mãe Bem-aventurada Surgiu um grande sinal no céu Uma mulher revestida de sol A lua debaixo de seus pés E na cabeça uma coroa Não há como se comparar Perfeito é quem Se o Criador te coroou Te coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, nossa rainha Oh mãe, nossa rainha Se o Criador te coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, nossa rainha Oh mãe, te coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, nossa rainha Oh mãe, nossa rainha A Ti, meu Deus A Ti, meu Deus Elevo meu coração Elevo as minhas mãos Meu olhar, minha voz A Ti, meu Deus Eu quero oferecer Meus passos e meu viver Meus caminhos, meu sofrer A Tua ternura, Senhor Vem me abraçar E a Tua bondade infinita Me perdoar 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 Teu seguidor E te dar O meu coração Eu quero sentir O calor De Tuas mãos Eu quero sentir O calor De Tuas mãos Eu quero sentir O calor De Tuas mãos Vem Vem Senhor Jesus O coração Já bate Forte Ao Te ver A Tua graça Hoje Quero receber Sem as bênçãos O Senhor Não sei viver Vem Senhor Jesus Olhar Olhar o povo Ao Teu redor Me faz lembrar A multidão Lá no caminho A Te esperar Vem 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 Ó Santo De Israel Passar Também Neste lugar É o Rei É o Rei A nossa frente Está É feliz Quem o adorar É Jesus É Jesus O nosso Mestre Vem aqui Tão perto Se deixa encontrar Diante do Rei Diante do Rei Dos Reis Todo joelho Se dobrará Vem 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 É o Rei Na nossa frente está É feliz Quem o adorar Vem É Jesus É Jesus O nosso Mestre Vem 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 Vermelho Vem 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 É o Rei, a nossa frente está, é feliz quem o adorar, é Jesus, o nosso Mestre. Vem aqui, tão perto se deixe encontrar, diante do Rei dos Reis, todos os velhos se dobrarão. Diante do Rei dos Reis, todos os velhos se dobrarão. Diante do Rei dos Reis, todos os velhos se dobrarão. Senhor, quando Te vejo, no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir, uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores, sejam dadas a todo momento. Quero Te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, E se em meio às tribulações, eu me esquecer de Ti, Ilumina minhas trevas, ponto à luz. Jesus, ponte de misericórdia que joga no templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do bem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que joga no templo. Jesus, fonte de misericórdia que joga no templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, chego muitas vezes em sua casa, meu Senhor. Triste e abatido, precisando de amor. Mas depois na comunhão, Tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo, pois preciso de Ti. Jesus, fonte de misericórdia que joga no templo. 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 Alguém chama, ele me ama E me conduz, e me quer feliz Ele fala, só escuto, para o mudo E o que ele me diz? Vem me seguir Que eu caminho junto com você ao fim Depois da caminhada você é feliz Se deixa todas coisas só por mim Por mim Vem me seguir Que o meu caminho é o da porta estreita sim Porém ao acabar junto de mim Você vai entender porque é bom É bom ser feliz Ele quer uma resposta Todo dia Depois da caminhada você é feliz Se deixa todas coisas só por mim Por mim Vem me seguir Que o meu caminho é o da porta estreita sim Porém ao acabar junto de mim Você vai entender Por que é bom É bom É bom É bom Vem me seguir Vem me seguir Vem me seguir Que o meu caminho é o da porta estreita sim Porém ao acabar junto de mim Porém ao acabar junto de mim Porém ao acabar junto de mim Vem me seguir Jesus está aqui Jesus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue a sua vida a seus problemas Fale com Deus Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar Dos teus sofrimentos É Ele o autor da fé O princípio ao fim O princípio ao fim De todos os seus momentos Oh E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer Fazer você chorar Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Oh Oh E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Mas Deus te quer Sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor Após a dor Vem a alegria Deus é amor Deus é amor Do princípio ao fim Do princípio ao fim Do princípio ao fim De todos os seus momentos E ainda se vier E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Oh Oh E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo 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 Mesmo na tempestade Mesmo na tempestade Mesmo que se agite o mar Te louvo Te louvo Te louvo Te louvo em verdade Mesmo longe dos meus Mesmo na solidão Te louvo Te louvo Te louvo Te louvo em verdade Te louvo em verdade Te louvo em verdade Pois somente tenho a Ti Tu és a minha herança Te louvo, te louvo em verdade Mesmo que me faltem palavras Mesmo que eu não saiba louvar Te louvo, te louvo em verdade Pois somente tenho a Ti Tu és a minha herança Te louvo, te louvo em verdade Pois somente tenho a Ti Tu és a minha herança Te louvo, te louvo em verdade Te louvo, te louvo em verdade Te louvo, te louvo em verdade Amém. E sabe o tamanho da sua dor Ele não pode pôr limites no seu amor Pois sabe até onde vai todo pecador Lágrimas são suor Das almas que lutam só Só Deus pode entender O que lhe causa dor Pensa no seu Senhor Recorra ao seu amor E creia que Ele é fiel Justo é o seu amor Pare de se maltratar Não queira aos outros culpar Diga por hoje não Por hoje eu não vou mais pecar Estenda a sua mão E abra o seu coração Volta pro seu Senhor E se abra a restauração Com Cristo você vai superar Todas as barreiras passar Todo pecado vencer O novo homem vai nascer Pare de se maltratar Não queira aos outros culpar Diga por hoje não Por hoje eu não vou mais pecar Estenda a sua mão E abra o seu coração Estenda a sua mão E abra o seu coração E se abra o seu coração E se abra o seu coração E se abra a restauração Com Cristo você vai superar E se abra o seu coração Todas as barreiras passar Todas as barreiras passar Todo pecado vencer O novo homem vai nascer E se abra o seu coração E se abra o seu coração E se abra o seu coração E se abra o meu coração E se abra o seu coração Ideias They力 undermine Os Christian Brothers Barra ele Senhor, eu sei que tu me sondas Sei também que me conheces Se me assento ou me levanto Conheces meus pensamentos Quer deitado ou quer andando Sabes todos os meus passos E antes que haja em mim palavra Sei que tudo me conheces Senhor, eu sei que tu me sondas 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 Deus, tu me cercaste em volta Tuas mãos em mim repousam Tal ciência é grandiosa Não alcanço de tão alta Se eu subo até o céu Sei que ali também te encontro Se no abismo está minha alma Eu sei que tu me sondas Senhor, 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 eu sei que tu me amas Senhor, eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me amas Senhor, eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me sondas Eu te louvarei Te ofertarei meu amor Em oração, porque tu és o meu Senhor Eu te louvarei Te louvarei, te ofertarei Meu amor Em oração, porque tu és o meu Senhor És o amanhecer Trazendo a luz Para o meu viver De minha vida é Senhor Conduzindo-nos caminhos do amor Só tu és digno do meu Eu te louvarei Eu te louvarei Te ofertarei Meu amor Em oração, porque tu és o meu Senhor Eu te louvarei Eu te louvarei Te louvarei Te ofertarei Meu amor Em oração, porque tu és o meu Senhor Eu te louvarei Eu te louvarei Em oração, porque tu és o meu Senhor Em oração, porque tu és o meu Senhor Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Te ofertarei Eu te louvarei Meu amor Em oração, porque tu és o meu Senhor Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te pedi Eu te pedi O que era meu Partir Um sonho tão normal Dissipei meus bens O coração também No fim Meu mundo era real Confiei Confiei no teu amor E voltei Sim, aqui é meu lugar Eu gastei teus bens, ó Pai E te dou Este tanto em minhas mãos Mil amigos Conheci Disseram adeus Caiu A solidão em mim Um patrão cruel Levou-me a refletir Meu Pai Não trata um servo assim Confiei Confiei no teu amor E voltei Sim, aqui é meu lugar Eu gastei teus bens, ó Pai E te dou Este tanto em minhas mãos Nem deixaste-me falar Da ingratidão Morreu No abraço mal que eu fiz Festa, roupa nova Anel, sandália, aos pés Voltei A vida sou feliz Confiei Confiei no teu amor E voltei Sim, aqui é meu lugar Eu gastei teus bens, ó Pai E te dou Este tanto em minhas mãos Confiei Confiei no teu amor E voltei Sim, aqui é meu lugar Eu gastei teus bens, ó Pai E te dou Este tanto em minhas mãos E te dou Este tanto em minhas mãos Pai nosso Que estás no céu Santificado seja O vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Quem nos tem ofendido Pai nosso Pai nosso Pai nosso Que estás no céu Santificado seja O vosso nome Venha a nós o vosso reino Venha a nós o vosso reino Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Como no céu Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Quem nos tem ofendido Quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos de todo mal Amém Não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos de todo mal Amém 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 Amém